No estado de São Paulo, a Prefeitura de Itacoarivaí, anuncia a realização de um novo concurso público, tendo como objetivo o preenchimento de 26 vagas, além da formação de cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental e incompleto e completo, médio, técnico e superior. Os interessados poderão se inscrever de 30 de setembro de 2022 a 13 de novembro de 2022, pelo site do CONCESP, com taxas de R$ 30 a R$ 70. O concurso terá validade de até dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.